Olá muito boa noite a todos o que Deus abençoe você e a sua família eu creio que você venha ser abençoado que o senhor venha cuidar abençoar sua família tá bom dependendo do olho que você tá vendo e creio que todos nós venha ser cuidados na presença de Deus tá bom a gente vai ver aqui o nosso chamado o que é o chamado é quando Deus chama você para seguir os passos de Jesus e assim como João Batista nasceu aquele dia para preparar o rebanho dele até que Jesus vem assumir a pregação em todo Israel e a gente sabe sobre o presente que tá acontecendo no mundo e a gente não é fácil não é fácil de conviver com essa situação mas eu creio que você venha ser ajudado venha ser protegido e eu creio que todos nós venha ser abençoado tá bom não tá vendo aqui tá assim como João Batista ao preparar o povo ao primeiro alivamento de Cristo chamou a atenção dos dez mandamentos que devemos dar preparar o incorreto o incorreto da mensagem temerei a Deus e dar a glória mas a chegada do seu juízo e confirmou como caracteriza ao profeta Elias e João Batista devemos esforçar e preparar o caminho segundo primeiro alivamento de Cristo bom a gente vai interpretar essa essa mensagem desse estudo que que você está ouvindo nesse exato momento não é que que a gente tá aqui nessa live ou tô bem gravado pelo canal YouTube para poder dividir você porque tem muitos pastores que tá nessa igreja estão mentindo para o povo estão querendo enganar você e não caia nessa não adianta você ouvir a palavra de Deus que os homens querem fazer com você e a gente não são os melhores que ninguém claro que você não é obrigado ouvir mas sei que o senhor Jesus necessita muito de estar na presença de Deus não para poder ser errado mas sei que você venha ser ajudado venha ser abençoado que o senhor venha ter misericórdia e sei que todos nós cuidamos da nossa alma e a gente tem que ver a bíblia estudar a bíblia meditar na palavra de Deus e cuidar da sua vida espiritual porque toda honra e a graça de Cristo vem a ser abençoada em nome do seu Jesus porque eu creio que que você que você venha ser venha ser abençoado e o chamado é com Deus de Jesus Cristo a chamar você quer salvar a sua alma quer salvar a sua alma que adianta ganhar o mundo todo o que perder a sua alma que adianta que adianta e você servir a Deus porque servir por ouvir será que você tá fazendo coisas precipitadas que que você venha ser mais um crente na mão deles é claro que a gente não quer e eu também não quero com essa situação não é só a gente viver no conforto que a gente vai se alimentar em mãos humanas porque Deus não habita na casa não é elevado em mãos humanas Deus habita em nós nós somos igreja nós somos templo do Espírito Santo e devemos pregar falar a verdade do povo alertar as pessoas que estão acontecendo nesse mundo muito mais que está acontecendo essa pandemia do Covid-19 que você vai deixar isso de lado para ouvir os falsos profetas e sei que todos nós temos que abençoar sua vida e cuidar cuidado de você mesmo lê a Bíblia estude não escute que eu estou falando com os outros demais pastores obreiros é membros e até grupos não escute que eles falaram consulte na sua Bíblia estude a Bíblia faz por você não pelos homens mas sim por você mesmo tá bom? faz por você não pelos homens tá bom? e sei que você vem a entender que Deus tem a falar para você e sei que Deus está te chamando Deus quer te salvar Deus quer te proteger Deus quer fazer um velho instrumento da palavra de Deus porque quem sou eu para poder falar que eu sou o conhecimento da Bíblia eu também sou com você eu sou com você aprendendo a palavra de Deus aprendendo de tudo e a gente tem que escolher qual lugar que a gente vai estar no céu ou no inferno a gente tem que escolher se a gente tem tem uma escolha a gente escolhe estar na presença de Deus não na presença do Espírito tá bom? porque se você quer seguir o seu jeito você vai ser mais um joio você vai ser uma pessoa que segue a palavra de Deus por falar por vir na igreja para ser uma pessoa que não gera resultado para a sua vida é isso que você vai ser se você não quer isso você tem que cuidar de você mesmo não pelos homens mas sim por você mesmo tá bom? vamos orar aqui em nome em nome em nome em nome o Senhor Senhor meu Pai eu peço o Senhor que o Senhor venha ter misericórdia de mim que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão perdidas que o Senhor venha acordar e abençoar e creio que todos nós temos que fazer que o Senhor venha habitar diante de mim e sei que não somos melhores que ninguém mas eu creio que você venha ser abençoado que o Senhor venha ser cuidado o cuidado é fazer que o Senhor venha habitar na presença do Senhor mas desde já quero deixar tudo nas tuas mãos que o Senhor venha cuidar no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém eu creio que todos vocês venham cuidado da sua vida que o Senhor venha ter misericórdia de tudo que tem fazido de errado e sei que nós devemos a fazer as coisas certas não fazer pelos homens mas sim por você não vai uma igreja física por desejar amar uma pessoa a gente tem que amar uns aos outros por si mesmo tá bom nós somos a igreja não a igreja física é isso que eu quero passar essa passagem por hoje tá bom que Deus abençoe você até a ótima noite até o ótimo dia e creio que você venha ser abençoado em nome de suas ações até o próximo vídeo tchau tchau